Nesse vídeo aqui eu vou mostrar os predecessores, explicar sobre o grupo de predecessores, atividades, ou seja, tarefa. Tá vendo o 1? A linha 3, a linha 3 é o predecessor da tarefa 2, tá vendo? A linha 2, que na verdade precede o 3, o 3 é precedir o 2, então sempre que o do 3 vai ser o 2. Aqui na linha 4 é a fase 2, é verdade, a tarefa 2 precede a linha 3, que é o 2, a tarefa 2, tá vendo? Então, essa tarefa 3 precede a linha 3, a tarefa da linha 5 precede a tarefa da linha 3. Aqui também, ó. Aqui, ó, o 5 vai ser a linha 5, ó. A linha 5, que é a tarefa 3, precede a linha 7. E na linha 8, que precede a linha 8, né, a linha é a precedora da linha 7, entendeu? E na linha 8, né, a 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 linha 8, né, 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 8, né